Quantas vezes planejei Em abrir mão de tudo Na verdade eu até deixei As minhas redes para trás Mas não me conformei E decidi tentar um pouco mais Como alguém que já tentou Todas as possibilidades Ainda não desanimou E nem deixou a fé morrer Isso é um mistério Que só o céu sabe responder É que há um renovo Pra cada dia Uma misericórdia Pra cada manhã Que me encontra E me abraça O segredo de eu não parar É a tua graça E é por isso Que eu ainda estou de pé Embora o meu exterior Esteja se desgastar Em meu interior Eu estou sendo renovado Dia após dia Dia após dia Há um renovo Pra cada dia Uma misericórdia Pra cada manhã Que me encontra E me abraça E me abraça E me abraça O segredo de eu não parar É a tua graça É a tua graça E é por isso Que eu ainda estou de pé Embora o meu exterior Esteja se desgastar Em meu interior Eu estou sendo renovado Dia após dia Dia após dia E mesmo chorando Vou caminhando Estou sendo abastecido Pelo Espírito Santo E mesmo chorando Vou caminhando Estou sendo abastecido Pelo Espírito Santo E mesmo chorando Eu vou caminhando Estou sendo abastecido Pelo Espírito Santo E mesmo chorando Eu vou caminhando Estou sendo abastecido Pelo Espírito Santo Pelo Espírito Santo E é por isso Que eu ainda estou de pé Embora o meu exterior Esteja se desgastar Em meu interior Eu estou sendo renovado Dia após dia Dia após dia Dia após dia Installado